O CENTRO ESPÍRITA UNIÃO Olá, queridos amigos e amigas do Centro Espírita União. Nós estamos aqui para responder mais perguntas, e hoje as perguntas versam sobre João Batista. Gisela, João Batista e João Evangelista são a mesma pessoa? Por que é comum serem confundidos? Olha, na verdade pouca gente confunde, não deveria ninguém confundir uma coisa dessas. Eles são espíritos diferentes, individuais, cada um com a sua história, com a sua trajetória, e eles representaram nomes importantes dentro do cristianismo. O João Batista era primo de Jesus, quer dizer, sua mãe era prima da mãe de Jesus, de Maria. Isabel e Maria eram primas. E eles tinham mais ou menos a mesma idade. O João Batista era filho de Zacarias Isabel e nasceu um pouquinho antes, alguns meses antes de Jesus. E durante as vidas deles, eles não tiveram tanto contato assim. Porque quando aconteceu aquele episódio do massacre dos meninos, promovido por Herodes, e isso ainda existe algumas contradições aí, mas enfim, é o que fica, está nos evangelhos. Maria e José foram para o Egito. Enquanto isso, Isabel, com seu filho, com João Batista, ela foi para as montanhas e o ocultou ali nas cavernas. O que aconteceu com João Batista é que ele foi criado e teve toda a sua vida mais afastado em regiões mais inóspitas, mais selvagens. Mas aí, enquanto isso, Jesus se desenvolvia ali em Jerusalém, Nazaré, naquela região ali, se preparando. Se preparando, ele já era um espírito super preparado, não é o termo correto, mas aguardando o momento correto de começar o seu trabalho missionário. Então, eles tiveram pouco contato. Acredita-se que eles juntos, no livro Boa Nova, já fala de alguma passagem junta, mas foi muito pouco esse contato. Agora, quando as pessoas fazem essa confusão, mostra que é pouco estudo, ou pouco interesse, porque as pessoas hoje, e já deu um tempo, não são tão ligadas a essas questões religiosas, não se interessam na história dos santos. É importante a gente anotar aqui, é que estudar a vida dos santos, desses espíritos que fizeram parte de toda a evolução do cristianismo na Terra, é uma questão de conhecer a história da humanidade, porque hoje nós somos resultado de todo esse passado, de toda essa movimentação que teve dentro do cristianismo, dentro da história formal e tudo mais. Então, é importante a gente saber conhecer e homenagear, com o nosso carinho, com a nossa fé, com o nosso interesse, esses espíritos tão importantes. O quanto João Batista foi importante para o cristianismo? Bom, João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Se a gente analisar aquilo que ele pregava lá, tanto no deserto, mais narrado está quando ele pregava no Rio Jordão. É exatamente a ideia de Jesus, as ideias de Jesus, o pensamento de Jesus ele pregava. E ele não conhecia Jesus como o Messias. Ele sabia que viria, pelas profecias já antigas, desde o tempo de Isaías, ele sabia que viria o Messias até ele. Mas ele não sabia quem era, ele justamente foi pregar ali no Jordão, e toda aquela cerimônia de mergulhar as pessoas nas águas, é que ele queria identificar quem era o Messias. Então, por que ele foi importante? Ele foi o trabalhador da primeira hora. Toda a história do cristianismo tem os seus precursores. O Sócrates, Platão, nós tivemos João Batista, um deles. Então, veja que ele foi muito importante para o cristianismo, porque se Jesus chegasse naquela multidão ignorante, sofredora, já fosse lançando as suas ideias, ele não teria alcançado tudo o que alcançou de resultado, de divulgação da boa nova, do respeito, do amor ao próximo, não fosse o trabalho precessório de João Batista. Por que o Espiritismo associa João Batista a Elias, o profeta que viveu no século IX antes de Cristo? Bem, se a gente pudesse pegar aqueles escritos sagrados que compõem os evangelhos desde o início, a gente encontraria em muitas passagens a menção, a ressurreição, porque a palavra reencarnação não existia naquela época. Mas ressurreição era muito bem entendida, nesse sentido que nós usamos hoje de reencarnação. Acontece que por uma questão passional daquela imperatriz Teodora, que ela conseguiu manipular e conseguiu fazer com que se tirassem dos textos evangélicos essas menções à ressurreição ou à reencarnação. Por que? Ela tinha um passado, ela era cortesã, ela fez isso e mandou também matar todas as conhecidas, as cortesãs daquela corte, para que ela não se lembrasse que não fosse lembrado o passado dela e também não teria que ajustar as contas. Ora, não adianta a gente esquecer ou ignorar que existe a reencarnação, porque ela existe de um jeito ou do outro, a gente vai reencarnar. Então, o Espiritismo, como o Cristianismo revivido ou rede vivo, como gostam, costumam usar, ele assumiu, ele é a continuação dessa evolução do Cristianismo. E ele assumiu essa questão da reencarnação, porque tem uma lógica absolutamente comprovável, ele assumiu isso e a gente ainda vai encontrar algumas menções no Evangelho sobre a reencarnação. Talvez a mais evidente é aquela em que Jesus faz menção. Ele próprio fala com as palavras dele que o Elias era o João Batista. O João Batista foi a reencarnação do Elias. E isso é bastante claro no Evangelho, em outras passagens também, não muitas, mas temos. E ele fala lá que é certo que Elias virá e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que ele já veio e não foi reconhecido. Ou seja, Elias, e diz que ele o fizeram sofrer porque não o reconheceram. Ou seja, Elias, quando ele disse isso, Elias já tinha sido decapitado. Por que, sendo um espírito tão preparado, foi necessário que João Batista se recolhesse ao deserto? Então, veja, se a gente fala se recolhesse, ele não se escondeu no deserto. Existia isso muito. Paulo também se recolheu ao deserto para meditar sobre a tarefa que iria desempenhar depois. E nós temos o Batista também fez isso. Jesus também consta que ele se encontrou, isso está lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, consta que ele se encontrou, passou alguns dias poucos com o João Batista, mas João Batista já pregava no deserto, consta, está nos Evangelhos. Ou seja, a voz que clama no deserto, ou seja, existiam pessoas ali, que moravam ali e ele pregava ali. Depois é que ele foi para o Rio Jordão, para mergulhar as pessoas, pregar, para dar mais visibilidade a esse preparo das pessoas que ele precisava fazer para que Jesus pudesse encontrar um terreno já arado, digamos, já preparado para receber as sementes. consta que João Batista preparou a vinda do Cristo. Como foi isso? Bom, Jesus, enfim, veio trazer essa mensagem do perdão, mensagem não, ensinamento mesmo, do perdão, do amor ao próximo. Mas veja que aquela população da época era muito ignorante. A gente tem que lembrar que talvez, com certeza, estaríamos por ali, de alguma forma. mas Jesus precisava de um preparo e o Batista, João Batista, ele pregava a vinda de Jesus. Ele sabia, ele era um médium extraordinário, ele sabia, tinha recebido a informação, ele precisava identificar Jesus. Então, ele pregava a aquelas pessoas muito sofridas, pessoas que eram torturadas pelo regime de escravidão, mulheres doentes, esse tipo de pessoas, ou os excluídos, não é? Ele não era uma questão política ali, mas ele pregava para as pessoas necessitadas. E ele, então, ele pedia para as pessoas se modificarem, mudarem sua conduta, não errarem. Era, foi esse o preparo que ele fez, foi isso que ele ensinou, foi isso que ele pregou ali no Rio Jordão. E também no deserto antes, né? Embora aparentes, por que João Batista não andou ao lado do Cristo? Veja, eles moravam em cidades diferentes, e a gente tem que lembrar que naquela época não tinha a facilidade que a gente tem hoje de transporte, não é? Eles não moravam na mesma cidade, não eram vizinhos. Tanto que Maria, quando estava grávida, foi visitar a Isabel, demorou um tempo para ela chegar até lá e fazer essa visita. Eles não tiveram esse contato todo, mas quando aconteceu isso, de Jesus chegar lá no Rio Jordão, se oferecer para o batismo, e é muito bonito essa passagem, porque o batista, João Batista, não queria fazer isso, ele disse que eu não sou digno de batizá-lo, eu é que tenho que ser batizado por ti. Então, quando Jesus foi batizado, Jesus mostrou ali um comportamento muito humilde, quando ele foi batizado, a partir dali, ele começou a sua pregação, o seu trabalho, e o batista continuou por ali na sua pregação também, até que ele acabou sendo preso, porque ele começou a criticar o comportamento do Herodes, a moral do Herodes, e ele foi preso e seria decapitado um tempo depois, não muito longo. E Jesus, ali, naquele momento, começou a reunir os seus trabalhadores. Ele já tinha ido lá nessa reunião, nessa pregação do batismo, acompanhado do Tiago e de João, de André, Tiago e André, que foram acompanhando ele, e João Evangelista também foi, eles todos já eram, já tinham tido algum preparo naquela existência sobre aquilo que Jesus iria fazer depois. Então, esse trabalho todo de Jesus, o João e o Batista logo morreria, decapitado, mas Jesus continuaria ainda por algum tempo fazendo suas pregações, andando por ali naquela região toda. Então, sim, cada um seguiu o seu caminho. Por que Jesus se submeteu ao ritual do batismo, se ele era contra todos os rituais? Olha, ele realmente era, e a interpretação que se tem, porque se a gente analisar a questão do batismo, é um ritual que vem de povos antigos, dos gregos, dos essênios também, dos judeus, que é lavar, banhar-se. Batismo significa banhar-se. e é exterior, se a gente analisar bem isso. Porém, Jesus, ele precisava, todos os seus momentos foram momentos de ensinamento, não é? Jesus precisava demonstrar essa humildade que ele precisava demonstrar ali, porque o João Batista já vinha fazendo suas pregações. Se chegasse Jesus com aquela pose de já superior, ele estragaria todo o trabalho do João Batista e começaria mal a sua tarefa. A coisa foi muito bem, digamos, bem arquitetada, Jesus recebeu o batismo, apesar de João Batista dizer que ele, João Batista, não era digno sequer de atar as sandálias, as correias das sandálias de Jesus. Mas Jesus também, João Batista mostrou ser de uma humildade extrema, mas Jesus, na sua categoria espiritual, mais humilde ainda, que se submeteu a essa cerimônia, para mostrar para os outros que a humildade também é, aliás, é uma das mais importantes virtudes que nós precisamos desenvolver. É por isso que ele aceitou. O batismo tem algum sentido na doutrina espírita? Por que ainda é difundido? Então, eu conheço muita gente, muita gente mesmo, no meio espírita que é batizado, batiza seus filhos, faz questão de batizar seus netos. quando o Emmanuel diz que a sociedade ocidental ainda não se evangelizou, nós podemos dizer também dentro do espiritismo, muitos ainda não se espiritualizaram, não assumiram totalmente a doutrina. Há quem use como argumento que é para não haver desarmonia na família, e às vezes até isso é, acontece, tanto em relação ao batismo quanto a relação ao casamento em cerimonial em igrejas, que não é nem, porque no espiritismo não existe isso, nem batismo, nem casamento, não é, isso é atribuição das instituições civis, o casamento, e são rituais onde as pessoas, sim, tudo bem, encontram a família, mas, mais pelo interesse de ostentação, de vaidade, de rituais, não é, que não tem a ver com o espírito, então, infelizmente nós temos isso, mas com o tempo as pessoas vão se esclarecendo, porque já não é tão forte essa questão do casamento numa igreja que não é espírita, enfim, mas, e também do batismo que também está enfraquecendo na nossa sociedade, essa pandemia que nós estamos vivendo agora está contribuindo para isso, até para nos educarmos nessa questão, o que importa é o espírito e não os rituais que são exteriores ao corpo. Quais as diferenças em termos de participação na tarefa cristã entre João Batista e João Evangelista? É, a implantação do Evangelho na Terra, ela é um projeto divino que envolve milhares de espíritos em várias categorias, cada um no seu papel, no seu posto. Então, a gente não pode comparar João Batista com João Evangelista, mas, nesse projeto, o João Batista foi um dos trabalhadores da primeira hora, como o foram José, Zacarias, Isabel, Ana, Maria, não é? Eles vieram com essa tarefa de começar a coisa, não do nada, mas começar num momento difícil da sociedade humana. Então, para fundar essa doutrina cristã, precisava dessas pessoas com esse perfil. O João Batista pegou ali o touro à unha no começo, enfrentou uma situação muito difícil, depois viria o João Evangelista, pregando, o João Evangelista viveu até noventa e tantos anos, noventa e dois, noventa e três anos, ele depois, quando ele se exilou, ele foi para a Grécia, acompanhou Maria, não é? Jesus confiou a Maria, a João Evangelista, e ele ali desenvolveu o trabalho cristão, tudo foi exilado na ilha de Patmos, escreveu o Evangelho, ouvindo Maria contar, relatar para ele, depois escreveu cartas, e depois também escreveu o livro do Apocalipse, já em idade avançada. Há muita diferença nesse trabalho entre eles, mas os dois foram gigantes no trabalho cristão. Há notícias de seu trabalho cristão após esses tempos narrados nos Evangelhos? Olha, quanto a João Batista, sabemos, porque Jesus falou, com todas as letras, que João Batista era o Elias que veio, que voltou para preparar-lhe o caminho e tudo mais, mas, além disso, não há nenhuma informação confiável de que ele tivesse voltado para esse trabalho reencarnado, não há nenhuma referência confiável. Ah, quem diga que foi Allan Kardec, essas comparações são pequenas, porque parece que tem poucos espíritos superiores dando assistência à humanidade terrena e que eles precisam estar toda hora voltando, não é isso, não funciona assim. Com certeza, ele, se não fez esse trabalho, deve ter feito outros trabalhos, até como espírito ou em outros mundos. Bom, nós agora precisamos terminar, eu só gostaria de lembrar mais uma questão a respeito de João Batista, quando Jesus fala dos que nasceram de mulher, João Batista é o maior deles, ele continua também dizendo que o menor no reino de Deus ainda é maior que João Batista, isso está em Mateus capítulo 7, versículo 28, o que significa isso? Que João Batista foi um espírito que tinha suas limitações, não é? Exatamente isso, Jesus falou claramente, mas que ele foi um grande trabalhador para o cristianismo, nós precisamos homenageá-lo sim. Bem, o tempo já se esgotou, nós agradecemos demais a assistência de vocês, mandem perguntas para nós que nós vamos tentar respondê-las e nós agradecemos demais vocês terem ficado conosco aqui nesse tempo. Muito obrigada e até a próxima vez. Tchau,